Boa noite, Tribus of Hodes está aqui, vamos entrevistar a loirinha rara do Trones, que participou agora de uma gincana concorrendo com os homens, juntamente com o marido dela, Trones, que também é bala, é fera no volante. Como é que tu te sentiu, como é que foi pra ti esse grande momento? Olha, eu fiquei um pouco, confesso, né, eu fiquei um pouco nervosa em competir com homens tão experientes, inclusive o meu marido experiente nessa parte, competir contra ele, contra outros, mas vou dizer que a emoção foi muito grande, porque saí eu de mulher, né, pude mostrar também que a mulher também tem voz ativa, tem braço, né, pode também competir, né, tranquilamente, então tamo ali. E eu, pra mim, foi uma emoção, foi uma expectativa, até nem esperava estar entre os melhores, mas como a gente. Isso aí, vamos aguardar o resultado agora e boa sorte, foi muito bem, meus parabéns. Obrigada. Isso aí, obrigada.